Oração, nosso refúgio, nossa força. Nós precisamos deixar Deus agir para superar desafios e conquistar vitórias. Venha viver uma super noite de louvor com dois sacerdotes muito inspirados, Padre Tony Moreira, para a gente rezar cantando. Eu só tenho a ti, Senhor. E as lições de vida com o bom humor do Padre Christian Shankar. Conta um casinho aqui, senão não sou eu, né? Participação da ministra de louvor, Adriele Lopes. Uma voz forte e cheia de unção. O maior grupo nacional de oração. No Auditório Jesus da Santa Chagas, em Curitiba. Nesta segunda, mais cedo, a partir das 18 horas. Transmissão ao vivo. Só aqui, na TV Evangelizar.